Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Seed Survival Gloravictis aqui no canal do Wacky, mais prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um jogo único, tá? Gloravictis, se não me engano, é uma série de jogos, e Seed Survival é exatamente o que o nome fala. Nós estamos tentando sobreviver a uma Seed, tá? E nós estamos trabalhando nos bastidores, não exatamente nos bastidores, mas... Bom, vamos começar, vamos começar a jogatina, vocês vão entender. Então, vamos começar uma nova história aqui, eu vou clicar aqui em história pra vocês entenderem o que que se passa por trás do jogo, e vamos. Foi a invasão chegando, a Seed chegando. É engraçado, né, como cinematograficamente, essas invasões são sempre apresentadas com todo mundo de full plate, né, todo mundo tem o máximo de armadura, assim, a gente sabe que, basicamente, soltados de elite, também, cavaleiros, barões, muito rico, teria acesso às armaduras específicas. Deve ter doído a espinha, deve ter doído mais um pouco. Bom, já deu pra entender, né, o que que tá rolando. Então, os caras chegaram lá, ó. Sexto dia de verão do ano de 1205, reino da Terra-média. Estávamos apenas começando a colheita, quando os esmires atacaram do nada, pegando-nos os desprevenidos. As trombetas de guerra soaram por toda Edring, e as ruas cheias de fumaça na cidade ficaram vermelhas com o sangue dos cidadãos. Os guerreiros selvagens de Kargaud invadiram nossa casa. A guarda da cidade lutou bravamente, mas os esmires eram muitos. Em pouco tempo, os invasores estavam na praça principal e o centro da cidade estava em chamas. Tudo que pudemos fazer foi enviar um mensageiro para conseguir ajuda, enquanto os guardas, em menor número, se concentravam na proteção. Então, nós vamos para os cidadãos em fugas ou para os trabalhadores pegando suprimentos? Vamos para os trabalhadores, né? Trabalhadores pegando suprimentos. Ou cidadãos em fugas? É, I don't know. Trabalhadores, vai. Sabendo que o destino do castelo dependia de estoques de comida, os guardas deram a vida para ajudar a resgatar o máximo possível. Os suprimentos extras nos ajudariam a sobreviver ao cerco. Cabia ao restante de nós garantir que aquele sacrifício não fosse desperdiçado. Galera, tá em português, né? É sempre interessante falar isso. E quem gostar do jogo, galera, como sempre, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. O derramamento de sangue continuou. Rua após rua, quadro após quadro. Os esmires dominaram a cidade. Matando qualquer um que não escapasse a tempo. Em seguida, eles prepararam as máquinas de guerra e quebraram os portões que conectavam a cidade ao castelo. Achávamos que não podia ficar pior. De repente, nós vimos uma figura monstruosa ou o quartel foi destruído. Nós vimos uma figura monstruosa. Os Cargalderes eram liderados pelo campeão infame e sem nome. Nunca vi, em toda a minha vida, algo tão aterrorizante quanto aquela fera. Todos nós ouvimos contos dos enormes setentrionais, mas nada nos preparou para a visão daquele homem monstruoso andando pelas ruas da nossa cidade. Dentro de nós, a esperança morreu. Olha o cara aqui, né? Ok. Continuar aqui. Isso aqui é alguém dando ordens, né? Nós nos abrigamos na fortaleza para avaliar a situação. Os suprimentos eram limitados. Os esmires certamente atacariam novamente. O castelo, a única parte de Edring ainda não capturada, estava sobre cerco. E cabia a nós apoiar os soldados enquanto lutavam para segurar o inimigo. Até os reforços chegaram. Então, vocês já repararam, né? Que aqui não se trata dos soldados em si. Repararam? Ok. Então, o Bastião precisa aguentar. Let's go, galera. Let's go. Galera, vocês vão ver o tanto que esse jogo é insano. Ele te dá uma sensação de urgência. Tipo, o tempo todo, tá, galera? Então, aqui, bem-vindos a Seer Survival Glória Victims, etc, etc. Ele está falando para a gente falar com esse cara aqui. Então, vamos lá falar com ele, tá? Nós somos o Flint aqui. Tem como eu renomear esse cara? Flint? Tem como eu renomear? Não, né? Ele tem trabalhador. O talento especial dele aqui é a capacidade da mochila do personagem. Plus, tá vendo? Tem um pouquinho mais de capacidade de mochila. Vocês vão ver que capacidade de mochila é, sim, importante. A gente já chega lá. Você reconhece o homem na sua frente. É Bertrand, um carpinteiro local. Você sente alívio ao ver que ele sobreviveu. É claro que os eventos do último dia deixaram cicatrizes de uma forma terrível. Ele senta, parecendo alheio à sua presença, tremendo e pressionando a mão contra o peito. Examinar o cara, né? Ao verificar se está ferido, você nota que ele segura algo fortemente em uma das suas mãos. Uma pequena boneca queimada. Você logo percebe que o homem acaba de perder a família. Ou trap. Não há nada que você possa fazer por esse tipo de dor. Talvez uma refeição quente possa tirá-lo do estado de choque. No entanto, a cozinha foi destruída pelos trabucos de esmir. Você terá que fazer uma fogueira primeiro. Com todos esses destroços ao redor, certamente você não terá dificuldades em encontrar lenha e outros materiais úteis. Então, beleza, né? Vamos tentar fazer isso. Primeira coisa é vir pegar materiais aqui. Então, vamos correr lá, tá bom, galera? Vamos tentar procurar materiais aqui. Galera, o gráfico do jogo é bem interessante, tá? Eu, em particular, acho o gráfico do jogo bem legal aqui. Vamos vasculhar aqui. Beleza, nós achamos algumas fibras e achamos um pouquinho de madeira, tá bom? Essa madeira eu posso utilizar... Essa aqui é uma bancada de construção, tá vendo, galera? Uma bancada de construção. E aqui nós vamos construir nossa fogueira, tá bom? Tá, oh crap, eu queria ter lido aquilo ali porque eu ainda não sei... Bom, agora eu discuto isso com vocês. Vamos construir nosso armazém, primeiramente, tá? Ele pediu pra colocar aqui, então vamos colocar de cá. E eu ainda não sei qual é a real diferença. Vocês viram que tem uma área que é amarela e uma área que é azul? Eu não sei qual é a diferença dos dois tipos de terreno. Deveria ter lido ali, mas acabei não lendo. Então, vamos construir aqui nosso armazém. Armazém construindo com sucesso. Beleza. E agora, galera, eu tenho que cortar madeira. Então, é aqui que a gente corta madeira, salvo engano. Ok, ok. Nós fizemos exatamente isso aqui, que é lenha, né? Vamos criar três pedaços de lenha aqui. Isso tá ok. Eu tenho alguns recursos, galera, que estão aqui comigo nesse momento, tá? Eu não tô tirando aqueles recursos do nada, não. E agora vamos tentar achar algum tipo de comida crua aqui dentro, tá? Galera, isso aqui é só introdução. O jogo vai ficando mais insano conforme vai passando. Porque daqui a pouco nós temos que ajudar os guardas, tá? E aí que o bicho pega. Então, eu peguei tudo ali. Vem cá agora pra gente construir a fogueira. Vamos lá pra gente dar alguma coisa ali pra aquele nosso amigo, né? Vamos com a fogueira aqui. Fogueira em particular, eu gosto de colocar ela aqui. Não é o melhor lugar, tá? Eventualmente vão aparecer construções que faz mais sentido colocar nessa região. Contudo, eu gosto de colocar aqui porque eu acho que esteticamente fica melhor, tá, galera? Beleza. Fogueira sendo construída ali. Tranquilo. E agora vamos preparar alguma coisa aqui pro nosso amigo, né? Vamos criar aqui e daí a gente entrega pra ele. Isso aqui é a intro da intro. É só pra ensinar o básico pra gente, tá, galera? Nosso personagem tá triste aqui, ó. Essas coisas aqui são coisas que nós temos que prestar atenção, tá? Vamos lá interagir e entregar pro Bertrand. Ok? Bertrand está exatamente onde você o deixou, tremendo e pressionando o boneco e sua rapada contra o peito. Os olhos dele encaram você distraídamente. A dor congelada no rosto. É como se a mente dele simplesmente não pudesse escapar do que deve ter sido o momento mais sombrio. Ok? Vamos dar comida aqui pra ele. Ele mal percebe a sua presença, mas você consegue fazê-lo comer. Mudida após mudida, dá pra ver a vida voltando ao corpo dele. Finalmente, ele coloca com a boca vazia no chão e adormece. É seguro supor que ele não fechou os olhos nenhuma vez desde ontem. Deixou descansar. Então vamos deixar o cara descansar lá, né? Tá de boa. Recuperação de Bertrand seria muito melhor se ele tivesse pelo menos uma cama simples. O que você poderia construir com materiais espalhados pelas ruas. O portão que liga a cidade ao castelo está danificado. Mas você se lembra que é uma paixão secreta que leva ao mercado da cidade. Você poderia usá-lo pra procurar alguns suprimentos na calada da noite. Ok? E aqui começa, aqui entra qual é a sacada do jogo, galera. Nós estamos trabalhando dentro do castelo, mas à noite nós saímos pra cidade pra tentar pegar suprimentos. Qual que é o problema? A cidade está sendo patrulhada pelos caras que estão invadindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E nós não conseguimos carregar muita coisa, certo? E o segredo aqui é conseguir suprimentos necessários, tanto pra gente sobreviver, quanto pra ajudar o máximo possível os guardas, tá? E quanto mais nós conseguimos ajudar os guardas, mais forte fica a nossa resistência pra chegada de ajuda. Vocês vão entender tudo isso conforme nós fomos jogando aqui. Mas espere um minuto. Quem é aquele homem parado no portão que leva ao bastião? Vamos lá falar com o cara, né? O cara tá aqui, vamos lá falar com ele. Beleza, galera? Lembrando que tem zoom no jogo, eu posso girar a câmera. É que eu ainda não mostrei pra vocês. O soldado à sua frente está coberto de sangue, com os olhos embaçados de exaustão e a túnica na armadura rasgada em pedaços. Só quando ele fala você reconhece. Galvik, um membro da guarnição experiente. Conhecido e apreciado pelos cidadãos pela atitude cordial, ok? Ele está atordoado e sem palavras pela perda da tia e sobrinhas. Mais um golpe em um homem já exausto. Mas não há tempo pra luto. Os esmires atacarão em breve, ele diz. Temos que reabastecer antes que isso aconteça. Olha, temos que reabastecer, tá vendo? Em seguida, revela que um grupo de soldados que estava escolhendo a cidade também, mas que ainda não voltaram. É por isso que eu preciso da sua ajuda. Ok. O que ele precisa, né? Precisamos de flechas, responde ele. Muitas delas. Claro, levaria dias para criá-las do zero. Mas a oficina do arqueiro na cidade. Essa é a sua chance. Depressa, diz Galvik. Nossa vida depende de você. Ele retorna ao bastil. Perfeito, ok. Então, a noite chega, tá? O jogo, ele tem essa diferença. Ele tem o dia e a noite aqui. Você tem que decidir o que fazer durante esse tempo. E, inclusive, a noite, você tem algumas opções. Vocês vão ver que vão aparecer mais trabalhadores pra gente. Nós podemos, inclusive, espalhar esses caras em diferentes funções. Vasculhar a cidade, explorar a inimiga pra obter informação. Dormir no chão, que não é muito saudável, mas pelo menos você elimina um pouquinho do seu cansaço. E dormir na cama, que costuma trazer melhor recuperação e tudo mais. Mas nós não temos camas ainda, tá? Então, neste momento, eu só posso vasculhar a cidade, tá? Seguindo o tutorial aqui. Vamos continuar explicando aqui o mapa e tudo mais. Beleza, tranquilo. Tamo junto. O mapa, galera, é isso aqui. O mapa da nossa cidade. Essas passagens aqui, elas estão inativas ainda, né? Temos que liberá-las de alguma forma. Que eu confesso que eu não sei ainda que jeito é. E essa é a passagem que nós podemos chegar, tá? Se a gente clicar aqui, se a gente passar o mouse nesses lugares, dá pra ver mais ou menos o que tem nesses lugares. Por exemplo, aqui na cidade baixa, tem pouco remédio e armamento. Tem materiais de construção e comida em média escala. E tem muito recurso de madeira, texas, ervas e água. Tá vendo? Aqui pra baixo. Já aqui no mercado, tem médio recurso de madeira, texas, ervas, água, armamento, tá? E tem muito pouco material de construção e comida. Já na cidade alta, aqui, ó. Tem muito... Eu quero saber onde tem muita comida. Aqui tem muita comida, ok? Na esquina de ouro tem comida? Não, tem pouca comida. Tem muito material de construção, texas, erva e água. Aqui também não tem tanta comida. Comida também espalhada, né, galera? Aqui tem bastante comida. No distrito da criação. Beleza. Então, nós chegamos pra cá. Vamos iniciar a nossa exploração. E vocês vão ver que nós... Eu acho que não tem como pausar, tá, galera? Ok? Tá ensinando a andar aqui. Aqui eu não posso mover a câmera, galera. Porque eu dependo de cliques. Justamente pra não ver os guardas chegando, né? Então, tem isso. Eu posso, no máximo, girar a cama aqui. Então, eu tenho que encontrar materiais pra construir uma cama. Que são duas madeiras, um tecido e uma fibra, pelo menos. Tenho que achar flechas. E eu tenho que encontrar a casa do arqueiro. No M, deveria mostrar isso. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Só que são eventos, tá, espalhados. Vamos andar um pouquinho. Vamos ver se a gente acha as coisas que nós temos que achar. Tem que tomar muito cuidado com soldados. Quando eu corro, do jeito que eu corri ali, eu faço mais barulho. Aqui eu tô vasculhando. Se eu mandar vasculhar mais rápido, eu também faço mais barulho. Achei um pouco de madeira e carcaça, o que não é ruim. Carcaça vai me permitir fazer grana. Vamos continuar vasculhando esses lugares aqui. Vamos mais rápido, por favor. Não tem problema em fazer mais barulho. Por enquanto, né? Vamos ver o que tem aqui, galera. Vamos interagir com isso aqui. Provavelmente alguma coisa acontecendo aqui, não muito boa. Você achou a oficina do arqueiro. É desnecessário dizer que os esmílios estiveram aqui. O prédio foi queimado e saqueado. O dono está pendurado em uma árvore com várias flechas cravadas no corpo. Enquanto olha para a destruição, um vento gelado chama sua atenção. Você precisa achar flechas para os soldados. E só há uma maneira. Ou seja, tem que tirar as flechas dele, né? Não tá legal isso aqui, não. Você perambula pela oficina... Ah, eu entrei na oficina Ufa. Você perambula pela oficina devastada procurando as flechas preciosas entre pílias e coisas quebradas e móveis quebrados. O tempo passa, mas você não consegue encontrar nenhuma. Quando está prestes a existir, você avisa um brilho no escuro. Sob uma viga quebrada no telhado. O que é? Vamos examinar. Sim, flechas para os defensores do bastião. Você tenta puxá-las, mas parece que está presa sob a viga quebrada. Você puxa, puxa, até que elas são todas suas. De repente, a viga deslocada cai em cima de você. A dor atravessa o seu corpo. Você leva séculos para se libertar. Ao sair da oficina, consegue notar que algo mudou. Vamos ver. O cadáver do arqueiro foi retirado. Uma senhora se inclina sobre o corpo à sobra da árvore. Ela está soluçando, exausta e parece ser mãe dele. Ela arriscou a vida para tirar o filho da árvore e enterrá-lo em uma cova rasa. A mulher luta para movê-lo, mas se machuca com o machado sobre o cinto dele. Ajuda a enterrar ela ou simplesmente eu pego o machado e saio? Obviamente, a gente vai ajudar a enterrar o corpo aqui. Não dá, né? Meio foda. A mulher fica surpresa ao ver você se aproximar, mas é possível aliviar nos olhos dela ao perceber que quer ajudá-la. Assim que o cadáver é enterrado, ela lhe entrega um pequeno saco e silenciosamente se afasta para a escuridão. Aparentemente, a gente ganhou alguma coisa aqui. Ah, algumas coisas de valores e flechas. Essas coisas de valores aqui, galera, nós vamos usar para fazer comércio, tá? Vocês vão ver que tem comércio aqui dentro do jogo também. Vou escolher mais rápido. Perfeito. Vamos pegar isso aqui e isso aqui. Madeira é importante, tá? Madeira é bem importante. Aqui, talvez a gente ache vegetais aqui. Vamos dar uma olhada no que tem. É, exatamente. Colhendo vegetais. Vegetais é interessante porque vai dar para a gente fazer comida. Pega tudo aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos interagir com esse ponto de interrogação. Esse portão levava a cidade alta ao mercado principal. Infelizmente, ele foi completamente destruído por um projeto de Trabuco. O entulho e as vigas do teto bloquearam completamente o caminho, mas deste lado parece possível abrir uma passagem. O retorno ao castelo seria muito mais curto. Droga, o entulho está comprimido e bloqueado por várias vigas que caíram. Do jeito que estão presos, só poderão ser movidos pelo outro lado do portal. Parece que as maravilhas da famosa cidade alta permanecerão fora do alcance por enquanto. Ok. Então, por enquanto eu não consigo passar por aqui, mas aparentemente tem um jeito. E aqui também eu não consigo mexer, galera, porque eu preciso de uma pá. Tá vendo? Aparece lá escrito sim. Nós podemos fazer esse tipo de crafts para fazer essas coisas à noite. Eu estou ferido, né? Por conta da coisa que caiu lá em cima de mim. Vamos lembrar disso. Eu achei mais vibras e algumas verduras. Beleza. Vamos vasculhar aqui também. Preciso vasculhar bastante essas coisas. Ah, eu tenho um mapa aqui que eu posso abrir. Eu tenho minha mochila aqui, que já está lotada, inclusive, de coisas. Tecido. Eu vou precisar de um tecido. Ou seja, agora eu tenho que decidir o que eu vou deixar para trás. Cara, deixar material de construção não é bom. Deixar madeira não é bom. Mas vamos deixar madeira, porque eu realmente preciso desses tecidos. Vamos ver se a gente acha mais um pouco das outras coisas, tá, galera? Aqui tem mais guardas no chão. Algumas coisas que eu não posso pegar. Agora eu só tenho que levar as flechas para o castelo. E nós já teríamos cumprido nossa primeira missão aqui. Beleza. Vamos pegar isso aqui. Mas tem mais coisas para cá. Na verdade, tem alguma coisa aqui. Vamos vasculhar. Toma muito cuidado para quando... Para se por acaso guardas aparecerem. Vamos vasculhar aqui primeiro. Vou. Isso me assustou. Vamos olhar aqui primeiro. Mais material de construção. Uma dele eu acho que eu não consigo pegar mais. Eu não tenho slot na mochila para pegar isso. Isso é um problema. Então, eventualmente, tá, nós podemos achar personagens que conseguem carregar mais coisas, tá, galera? Que tenha traits que ajudem a carregar mais coisas. Vamos pegar isso aqui. Fibra, que também é bem importante para a gente. Vasculha aí, por favor. Vasculhou. Uh, armadura. Tá, o que a gente vai deixar para trás, galera? Armadura é importante. Mas em compensação as outras coisas também são. Ah, eu não queria deixar comida. Ainda mais que é uma carcaça fresca. Isso aqui é dinheiro, tá, galera? Basicamente é dinheiro. Quer saber? Eu vou deixar o dinheiro para trás. Vamos levar armadura. Talvez. Talvez seja melhor. Eu não tenho certeza disso. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Vamos escolher aqui também. Eu já estou querendo ir embora. A gente já está cheio de coisa. Vamos pegar isso aqui. É. Basicamente a gente já está cheio de coisa. Eu não acho que a gente vai conseguir muito mais coisas. Deixa eu ver esse ponto de interrogação aqui. Ah, você se aproxima do portão da cidade, do mercado, do porto. Seria um atalho incrivelmente conveniente para viagens noturnas. A porta, no entanto, é só e definitivamente fechada. Esses milhos não foram capazes de rompê-las. Você precisa de uma chave. Tá. Então, aparentemente eu preciso de uma chave. Ok. Vamos vir para cá. Vamos escolher aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa decente. Alguma coisa interessante. Mas escolher aí. Tem mais material de construção que me agrada. Essa madeira eu não consigo pegar. E eu posso clicar aqui para a gente voltar para o castelo. Tá, galera? Tem isso aqui que eu acho que eu ainda não vasculhei. Vamos rapidinho. Está vendo que a noite está passando aqui, galera? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Se a noite passar completamente, a gente não vai conseguir fazer mais nada. Vamos voltar. Inclusive o lugar de voltar está exatamente aqui. Let's go. Volta aí, por favor. Lembrando que eu estou andando mais rápido, né? Fazendo mais barulho. Vamos voltar. Perfeito. E vamos fazer as coisas que nós temos que fazer aqui. Então a noite estava calma. A noite estava calma. Mas um ataque inimigo pode acontecer a qualquer momento. E devemos nos preparar para isso. Devemos usar essa chance para ajudar os soldados do Bastião. Então vamos iniciar um novo dia. Vamos conversar aqui com o nosso amigo. Tá? Para a gente ver o que está rolando. E aí, brother? Parece que Bertrand está se sentindo muito melhor. A perda da filha teve um impacto esmagador sobre ele. Só o tempo pode curá-lo totalmente. No entanto, o carpinteiro se recuperou do choque e está pronto para voltar à luta. Então, beleza. Flint, não é mesmo? Perguntou a ele. Lembro-me de você ter visitado minha oficina uma ou duas vezes com o Galvik. Obrigado pela ajuda. Agora devemos cuidar dos animais e encontrar água potável. Beleza. Bertrand está certo. Água doce é fundamental. Em um golpe de azar, o posto do Castelo foi atingido diretamente pelos trabocos. Ainda assim, se você retirar os troços, talvez possa consertá-lo de alguma forma. Você tem que tentar. Então vamos tentar fazer isso, né, galera? Aqui ele está explicando os personagens, tá vendo? Então o Bertrand, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ele tem outras coisas, ó. Construção e combate. Então ele é bom em construção e bom em combate. Aqui é isso. Aqui eu posso inspecionar esse lugar para pegar materiais. Você vem para cá. Você vem para cá. Vamos pegar esses materiais aqui e construir coisas. Primeira coisa é, eu tenho que enviar flechas para o Bastião. Já já a gente vai fazer isso. Empausa os troços que bloqueiam o poço. Será que é aqui? Parece que eu não sei onde é. Pega tudo aí. Aqui como nós podemos guardar essas coisas que é o mais fácil, né? Você vem para cá e você vem para cá. Tem alguma coisa ali do outro lado. Tutorial de animal. Ok, ok. Ele está falando que a gente tem que alimentar os animais de alguma forma para eles não morrerem de fome, tá galera? E a gente alimenta eles basicamente com forragem. E ambos estão com muita fome aqui. Deixa eu colocar um pouquinho de comida para eles. Alimenta aí. Boa. As galinhas também devem estar com fome. De fato estão, mas não estão com muita fome. Estão menos mal. Deixa eu vir aqui para ver o que é aquilo ali. Você vem para cá procurar mais itens. Tem essas coisas aqui para a gente limpar ainda para consertar, né? Para pegar água. Então, tutorial de dormir e regeneração. Isso aqui depois eu explico para vocês como funciona, tá? Eu quero exatamente reconstruir esse dormitório. Então, deixa o nosso amigo ali reconstruindo. Você está vasculhando isso aqui? Isso aqui vai demorar um pouquinho. Essa vasculha aqui. Em particular, galera, tem alguns personagens que eles têm alguns trends que aceleram isso aqui, tá? Então, nós vamos usar ele sempre que possível. Então, construiu o dormitório. Perfeito. Por enquanto, talvez você precise do dormitório, né? Porque você está com ferimento. E está com sede. Você está muito triste. Você já não está triste mais. Ok. Vasculha aqui, meu querido. Vamos ver se a gente acha algum item decente. Achei curativo. Beleza. Curativo é interessante. Talvez a gente possa usar, inclusive, no Flint. Bertrand achou mais coisa aqui e um pouquinho de água. Isso é muito bom. Posso interagir agora? Você removeu os troços que bloqueavam o poço. Infelizmente, sem sucesso. A base do poço foi esmagada pelo projeto da boca. O poço está bloqueado e não há como chegar até ele antes de morrer decente. Legal. Talvez você possa encontrar água potável no mercado da cidade sobre o manto da escuridão. É arriscado, mas é a sua melhor chance. Não temos escolha. Você, por favor, venha construir coisas. Tem remédio. Curativo improvisado e curativo. Vem cá. Vamos construir coisas. Tem alguma coisa ali para a gente mexer. Em particular, podemos construir um secador. Secador, eu acho que é para usar carne. Permite que você processe toras para obter lenha e tablas. Não. Estou clicando errado. Ok. Usado para preservar carnes, legumes e verduras. Tá bom. Constrói um aí. Isso aqui vai ser importante. Oh, crap. Constrói um desse, por favor. Vamos buscar aqui mesmo perto da fogueira. Acho que isso está ok. Nosso amigo ainda está fazendo aquilo ali. Procurei água limpa na cidade à noite. Isso aqui, eventualmente, a gente vai fazer. Quando está ferido, faça um colativo improvisado e coloque na cama até passar a noite. Eventualmente, a gente vai fazer isso. Então, vem cá. Vem construir. Espera aí. Aqui, vem no secador. Aliás, você. Vem no secador. Eu posso... Isso aqui não adianta. Eu não quero fibra. Isso aqui seria maravilhoso, mas aparentemente eu não tenho carne. Contudo, eu tenho isso aqui. Então, por favor, coloca os legumes aí. Talvez isso aí já dê uma grana. Já... Já... Nos dê algum tipo de coisa ali, galera. Não quero construir nada aqui, mas eu gostaria de fazer um curativo. Curativo improvisado. Ah, tem que ser com o cara. Beleza. Vem pra cá. Escolha aí. Esse cara aqui está terminando lá ainda. Meu Deus, vai passar o dia todo. Tá. Vamos pegar essas coisas. Madeira, madeira e remédio em ervas. Você, cancela isso aí. Vem pra cá. Faz um curativo improvisado ali. Você, por favor, venha pra cá. Vamos aqui na dispensa. Eu preciso enviar o quê? Flechas, né? Por que eu não consigo pegar? Não é assim que envia? Confesso que eu não me lembro agora, galera. Vem pra cá. Eu confesso que eu não me lembro como eu faço. Você precisa dormir. Eventualmente você vai dormir. Isso que eu não quero criar nada. Caramba, eu não me lembro como que se envia as fucking flechas. É isso. Ah, não ligo o que está acontecendo. Nosso amigo aqui, venha dormir, por favor. Vai dormir na cama. E você vem pra cá, coletar esses recursos aqui. Tem algumas coisas ali pra pegar. Esses lugares aqui, eventualmente, eu tenho que colocar forragem. Até onde eu me lembre, você tem que construir um negócio pra fazer forragem. Eu sei que você consegue fazer forragem. Ah, eu tenho que clicar aqui. Ok. A gente vai clicar aqui em enviar as flechas, galera. Já, já. Ervas, fibras e lenha. Perfeito. Deixa eu clicar aqui no bastião. Vamos continuar. Perfeito. Ok, ok. E o que eu quero fazer? Eu quero... Enviar flechas. Que é basicamente o que eles querem, galera. As outras coisas eu ainda não posso enviar. Então, envia aí. Ele tem que ir lá enviar. Tá vendo? Ele vem até aqui, ó. Fazer o envio. Por enquanto é isso, né, galera? Por enquanto não tem muito que a gente possa fazer. Avançar um tempo até anoitecer? Acho que não. Seria bem interessante conseguir construir outras coisas. Vamos olhar ali rapidinho, tá? Olhar ali rapidinho o que dá pra construir. Se não me engano, dá pra evoluir isso aqui também. Aprimora a construção, fabricar. Custo menor e ter acesso a novos projetos de fabricação. Isso aqui interessa. Tem a bancada de trabalho, tá? Tem a bancada de trabalho. Tem... Que é isso? Toco com cavalete. Processo toras, pobre telé. Ok. Tem a mesa do açougueiro, que eventualmente nós vamos precisar. Oficina de reparos, que funciona pra reparar as armaduras quebradas, coisas desse tipo. Tem a oficina de ervas pra gente fazer remédios. O secador a gente já fez um. E a composteira, que transforma materiais orgânicos em fertilizantes. Que nós vamos utilizar mais pra frente. O armazém nível 2 habilita essas coisas que eu não sei exatamente. Isso aqui parece uma construção, né? Isso aqui eu não sei o que é, mas é um rato. Provavelmente armadilha pra rato. E também coisas aqui pra fazer... Pra fazer armaduras, né, galera? Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Eu posso trazer mais um pouquinho de Glória Vixies aqui pra vocês. Survival Siege, né? O jogo é bem interessante. Conforme você vai evoluindo, você vai conseguindo fazer armaduras melhores. E equipamentos e comida melhores, mais elaborados e tudo mais. E enviar isso pro bastião. Ataques vão surgir. Mais pessoas vão morrer. Mais eventos vão acontecer. Mais exploração na cidade vão acontecer. Mais pessoas dando uma olhada na linha inimiga. Nós vamos ter que ter, tá? Pra ver a movimentação deles. Construir uma defesa melhor. Enfim, galera. O jogo é bem complexo. E meio que você tá sempre atrás de recursos. Recursos sempre é pouco aqui. É bem interessante, tá bom? Mas pra vocês terem vocês comigo. Aquele abraço do Aka. Espero que tenham gostado. E até mais. Tchau, tchau.